Boa noite, sejam bem-vindos. Nesta videoaula veremos como navegar entre telas. Então vamos começar abrindo a interface do Android Studio. Vamos em Projects, abriremos a pasta Resource, e dentro da Resource abriremos a pasta Layout. Abriremos a Active Ciclo de Vida Tela 1. E aqui no centro podemos ver o design gráfico, e vamos aumentar o zoom. Vamos agora abrir a Active Ciclo de Vida Tela 2. Vamos aumentar o zoom. E por último nós iremos abrir a Active Ciclo de Vida Tela 3. Aumentaremos o zoom. Agora vamos abrir a pasta Java. Vamos abrir a Class Ciclo de Vida Tela 1. Na Class Ciclo de Vida Tela 1 iremos inserir o seguinte código. Vamos implementar uma ação do botão, com o método Unclick através do Public Void. Então com o nome Abrir Tela 2. Vamos utilizar a Class Intent. Esta Class Ciclo de Vida Tela 2 vai ser utilizada para chamar a Tela 2. Vamos colocar o nome desta classe como Tela. Então Tela é igual a New. Intent. E no construtor desta classe, ela tem dois parâmetros. No primeiro parâmetro, vamos passar a classe que está chamando outra a Active. Que é a classe Ciclo de Vida Tela 1. E para isso vamos utilizar a palavra reservada a TIS. Agora vou passar o segundo parâmetro. Que é a classe que quero chamar. Então Ciclo de Vida Tela 2.class é a referência. E por fim, vamos chamar a Active. Agora vamos editar a referência do objeto. E para que este método funcione, o próximo passo é adicionar no Unclick na Interface Gráfica. Mas antes, eu vou selecionar e copiar para aproveitar estas linhas de códigos. Vamos abrir a classe de Ciclo de Vida Tela 2. E vamos colar as linhas de códigos que foram copiadas. E com pequenas alterações neste código, poderemos aproveitá-la para chamar a classe de Vida Ciclo Tela 3. Agora vamos abrir a classe de Ciclo de Vida Tela 3. Então vamos colar o mesmo código. E como aqui vai ser a última tela, vamos utilizar o método Finish para fechar a Tela 3. Então vamos renomear como Fechar. Aqui vamos apagar. E digitar Finish. Em Layout, vamos abrir o Activity. Ciclo de Vida Tela 1.cgml. E em Design, em Palanty, vamos adicionar o componente SmallButton. Vamos arrastar para a Tela 1. E com o duplo clique, vamos renomeá-lo como Tela 2. Ao lado direito, vamos em Port, no botão. E vamos procurar o evento OnClick. Agora vamos selecionar o método Abrir Tela 2, que foi criado na classe de Vida Ciclo Tela 1. E na pasta Layout, vamos abrir a Active Ciclo de Vida Tela 2. E vamos repetir os mesmos procedimentos utilizados na Active Anterior. Agora vamos selecionar o método Abrir Tela 3, que foi criado na classe Ciclo de Vida Tela 2. E por último, na pasta Layout, vamos abrir a Active Ciclo de Vida Tela 3. Vamos repetir o processo utilizado na Active Anterior. Agora vamos selecionar o método Fechar, que foi criado na classe de Ciclo de Vida Tela 3. Agora iremos executar o aplicativo utilizado o botão Run. Para poder ver a aplicação, vamos executar o software My Phone Explorer. Vamos dimensionar as telas. Vamos aguardar o carregamento do aplicativo no smartphone. E agora na tela Device Studio, iremos confirmar que o meu celular está conectado via USB. A aplicação carregou sem erros. Vamos apertar o botão Tela 2. A tela 2 abriu com sucesso. Agora vamos apertar o botão Tela 3. A tela 3 abriu. E por último, vamos apertar o botão Fechar. A tela 3 fechou. E com isso, retornamos à tela 2. Vamos apertar novamente o botão Tela 3. Apertar novamente o botão Fechar. Então, o processo de navegação entre as telas foi concluído com sucesso. Agradeço a todos que assistiram este vídeo. Qualquer dúvida, entra em contato pelo e-mail programador.wilson.gmail.com Não perca o próximo vídeo. Caso queira, você pode contribuir com sugestões. Até logo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.